Com essa luta que a gente tem, em todas as ocupações, é pra que cada um tenha seu canto, né? Pra quem viva e construa sua família naquele local e ter essa expectativa, é isso que a galera tem, né? De um dia ter seu canto e ter a sua casa pra morar, que é isso que a galera quer. Que é moradia. A gente quer uma moradia pequena, né? Que é de direito nosso. Welcome to day two of our trip. Today, we're visiting a building occupied by the MTST, the Homeless Worker's Movement. This occupation is led by women and is dedicated to Marielle Franco, a politician and women's rights activist who was murdered in early 2018. Cheguei aqui, fui por causa do arão, cheguei aqui duas horas da manhã e tô aqui pra isso. Vai fazer sete vezes. À noite foi uma agonia só. Mais de duzentas pessoas. Cada um querendo um lugar. Não tinha lugar pra todo mundo. Ficou um dormindo em cima do outro. Meu esposo, bora embora, bora embora. Uma semana que eu não vou, eu vou ficar. E fui ficando, fui ficando. Aí o povo foi saindo, desistindo, desistindo. E os fortes vão ficando, né? Quando vieram, foi assim. Cada andar ficou um lugar. Eu vim com a turma do COC. O COC ficou aqui. Carolina ficou em outro andar. E assim foi. Cada andar ficou um lugar. E depois foi saindo. E ainda tá no mesmo andar que eu fiquei, eu tô. Aqui é, eu acho melhor do que a Carolina. Porque é que é barraco, a gente fez um barraco. Mas não é comum lá. Não chove, não é barco. É de cerâmica. É mais arrumadinho. Não tem bicho, não tem inseto, rato. Nada. Dá pra ir. Eu morava numa ocupação, que foi do MTST também. O nome dela se chama Aliança com Cristo. E lá foi fundada por três mulheres. Eu, minha irmã e uma colega minha. Que a gente ocupou lá esse terreno. E aí o meu movimento foi lá dar um apoio a gente. Porque a gente tava com problema de remoção por conta da prefeitura. Por causa da área. Aí a gente, eu conheci o movimento através disso. Lá dentro as pessoas moram. Cada um mora individualmente. Nas suas locais, né? E fica um andar. Aí várias moradias desse andar e outros andares também. E todo mundo interagiu com o outro. Tem coordenadoras, né? Cada Gs tem uma coordenadora pra coordenar aquele andar. G1, tudinho. Pra poder fazer a manutenção do prédio. De limpeza, essas coisas. Divisão de tarefas. Entendeu? Aí é tudo isso aqui no prédio. A MTSD campaign for the right to affordable housing in cities and like Habitat for Humanity Brazil for buildings to fulfill a social purpose. Foi através de uma doação da fase. Aí a gente tinha água. Todo dia tinha água. Mas agora a gente não sabe o que é que tá deixando de 4 em 4 dias. Não tá querendo subir. Aí ligou domingo, ligou sábado. Vai ligar amanhã. Aí quando liga, a gente aproveita, faz tudo. Leva a roupa, faz tudo. E deixa os torneios cheios. Aí dá pra te virar os 4 dias. Esses prefeitos, o prefeito mesmo, você sabe, governador, você sabe falar, falar. Mas ajudar, eu vejo aí, não quer dar moradia a ninguém. Por causa de gente morando na rua. E depende do povo pra comer. Quem tem aí comunidade. Depende das comunidades pra comer. Porque eu não vejo nenhum governador, nenhum prefeito chegando aí. Pra nem perguntar por que tô na rua. Porque não fala nada. Nem pra perguntar, né? Porque eu acho que era um dever deles, né? Botar alguém pra cuidar dos petuais de rua, né? Nos bairros fazia reunião. Pra ver as pessoas que estavam necessitando de moradia, né? Pessoas que moravam com familiares e não tinham condições de ter uma moradia, né? Aí a gente recolheu aquelas pessoas em vários locais aqui, né? E trouxe no ônibus pra cá numa madrugada. E nisso fundou a ocupação que foi homenageada com o nome da guerreira Marielle Franco. Aí hoje em dia as mulheres aqui é que tá na luta. Aqui a autoridade toda é das mulheres, né? Tem as pessoas que vêm também pra ajudar, dar uma força na ocupação. A voz aqui da ocupação da Marielle Franco é só gente mulher. Homem não se mete em nada. A não ser que a gente mulher fale. Entendeu? Eu nunca tive preconceito. Porque eu sempre acreditei que aquela pessoa tava ali naquele local. Porque precisava mesmo. Eu nunca tive preconceito, não. E quando eu vi a manifestação na rua, eu me ajuntava também. Aí vamos lá. E também muita gente tem medo. Quando passa, olha, vixe Maria, aí só mora xeracola, ladrão, traficante, não. Ah, não é não, né? É não, só mora cidadão de bem, gente trabalhador e pra quem precisa. Ocupar é um direito, porque a gente tem tanta casa abandonada, tanto prédio abandonado, sem ter ninguém morando, né? E tanta gente precisando de moradia. Aí a gente tem que ir atrás do direito da gente, né? Hoje o pobre, eu pago aluguel, eu como. Se eu pagar aluguel, eu não tenho dinheiro pra comer. Porque eu prefiro ficar aqui, lutando porque eu não quero também estar aqui a vida toda. Porque isso aqui não é lugar pra ninguém estar morando assim, dividindo o banheiro o tempo todo. Mas eu quero minha moradia digna, né? Pra eu viver com meus filhos e dar um futuro melhor pra eles, né? O meu sonho é ver meus filhos crescer, estudar, e ser alguém na vida. Ter minha própria casa, ver eles trabalhando, construir família. E lutar que nem eu, saber que... Ver o esforço que eu fiz por ele e aprender, né? Que a gente só conquista as coisas lutando. A gente que não tem dinheiro... Como a gente usa esse processo... O mundo está tentando evitar esse lugar. located right in central Recife. The answer to that is equally as interesting. It's actually in their best interest not to. Habitat for Humanity Brazil has recently conducted a survey that showed that a third of the buildings in the centre of Recife was unoccupied. Quite often, the owners couldn't keep up with the cost of renting the building, its taxes, and so they've just left them falling to decay. Since we filmed this, the property was repossessed. The movement decided to vacate the building because it was becoming extremely unsafe to live there. Over the past few weeks, they had no more electricity, no more running water, and there were leaks everywhere in the building. And it looks like they're not going to pay, so the city is stuck with these dozens of unused buildings right in the city centre. The MTST are now pressuring the municipal government to buy the building from the property owner who owes millions in property taxes, and instead the idea would be to renovate it for housing purposes. In the meantime, charities, lawyers and activists are developing the idea that buildings must perform a social function. if not for housing, then to provide a workplace, or a community centre, and so on. But what they don't want is hundreds of square feet abandoned in a city where there's not enough housing for everyone. Next time, we're talking to the head of the homeless movement in the region, and it tells us in painful details what it's like to be homeless in Brazil.